A CIDADE NO BRASIL 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 É sempre que eu acho que ela vem me procurar Me diz pra mim que está louca pra me amar Usa meu corpo pra te falar o seu desejo Tudo bem, linda, é falso esse amor Me machucou, me machucou Me machucou Bandida, você não passa de uma bandida Veio como barra perdida E no meu coração se alojou Bandida, você não passa de uma bandida Vou começar de minha vida Primavera que não tem mais É, nossos amigos aqui, obrigado pelo carinho, Nilson e Nando, trazendo o melhor lá da cidade de Elias Falto, né? Exatamente, é um prazer enorme estar aqui com você, Marcilio, nesse programa Mapa Show É isso aí, muito obrigado pelo carinho, por vocês trazerem os amigos lá de Elias Falto, né? Isso aí, vocês são nascidos em Elias Falto? Eu sou nascido na cidade de Salinas Salinas Minas O Nilson é de Elias Falto É isso aí, eu fico contente, como toda a região, todo o nosso Brasil, vem prestigiando o programa Mapa Show, né? Como tudo começou? Como é que vocês iniciaram essa jornada cantando aí e cantando, né? Foi algumas conversas que tivemos eu e o Nando, né? Eu não era cantor, o Nando já cantava nas igrejas, eu não cantava nada Na igreja evangélica? Não, na católica, eu cantava na igreja católica, tocava um pouquinho de violão, né? Cantava junto com o pessoal E o Nilson, que sempre participava, né? Da igreja e viu eu cantando e acabou me fazendo esse convite e eu aceitei Através da fé, né? Acabou unindo... Já vamos fazer quatro anos, quase, que já estamos juntos Quatro anos Mas você nunca pensou em cantar? Pensar sempre eu pensei, só não tinha coragem Foi coragem, né? Eu sempre sonhei, mas nunca tive, assim, alguém que falasse, vamos fazer e vamos começar, né? E eu sempre tive sonho É um incentivo, né? É, mas acabou aparecendo o Nilson aí, falou, vamos começar, vamos, né? É como eu digo, quando está no sangue, não tem nada que se modifique, né? O caminho está aberto Eu queria o telefone para contato 019-3821-1748 e 3821-1785 É isso aí, qualquer dúvida, entre em contato com a nossa produção E vamos levar os nossos amigos que vão cantar mais um pouquinho para a gente Aí, Nilson e Nando, vamos lá Meu coração não quer saber, não vai te apanhar por você Meu coração não quer saber, não vai te apanhar por você E vai descendo, vai, se requebrando, vai, rebola aqui, eu quero ver Faz um biquinho, vai, uma roupinha, vai, hoje eu vou beijar você Essa delícia de morena toda nua, deve ser uma gostantinha, deixa ela rebolar E se o mundo se acabe em barranco, eu tenho que pegar no campo, até guiado eu vou tomar Meu coração não quer saber, não vai te apanhar por você Meu coração não quer saber, não vai te apanhar por você E vai descendo, vai, se requebrando, vai, rebola aqui, eu quero ver Faz um biquinho, faz, com uma roupinha, faz, hoje eu vou beijar você Essa delícia de morena toda nua, deve ser uma gostantinha, deixa ela rebolar E se o mundo se acabe em barranco, eu tenho que pegar no campo, até guiado eu vou tomar Meu coração não quer saber, não vai te apanhar por você Meu coração não quer saber, não vai te apanhar por você E vai descendo, vai, se agachando, vai, rebola aqui, eu quero ver Faz um biquinho, faz, com uma roupinha, faz, hoje eu vou beijar você Essa delícia de morena toda nua, deve ser uma gostantinha, deixa ela rebolar E se o mundo se acabe em barranco, eu tenho que pegar no campo, até guiado eu vou tomar Meu coração não quer saber, não vai te apanhar por você Meu coração não quer saber, não vai te apanhar por você E vai descendo, vai, se agachando, vai, rebola aqui, eu quero ver Faz um biquinho, faz, com uma roupinha, faz, hoje eu vou beijar você Essa delícia de morena toda nua, deve ser uma gostantinha, deixa ela rebolar E se o mundo se acabe em barranco, eu tenho que pegar no campo, até guiado eu vou tomar Meu coração não quer saber, não vai te apanhar por você É isso aí, agradecendo nossos amigos por esse carinho E volte sempre no programa Mapa Show Eu quero lembrar também que o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental está à sua disposição Não vamos deixar destruir a nossa mãe natureza Falar com o nosso amigo Nelson, superintendente da Delegacia do Meio Ambiente Faço a denúncia pelo 3266-9597 E lembrando também, mandando um forte abraço ao meu grande amigo Flor e Etiquetas Que sempre está vestindo agora Marcílio Você que precisa, né, comissão de formaturas, aluguéis e trajes e a rigor Lembrando que fica na rua Cônigo Cipião 394 Fale com o nosso amigo pelo telefone 3237-9875 Tem que ser Flor e Etiqueta E lembrando que daqui a pouco nós temos o amigo Leandro A dupla emoção daqui a pouquinho, Beto e Reinaldo E Hinaldo e Mariano daqui a pouquinho Mas falando de muito humor, muito riso por todo o Brasil Ele que já participou da Bandeirantes e todas as emissoras de televisão E não poderia deixar de prestigiar o programa Mapa Show Eu falo desse grande humorista de todo esse imenso Brasil Eu falo do meu amigo Barnabé Conheci na minha cidade O Zezinho e também o Luizão Era gêmeos mas não parecia Apelido era Zinho e Zão Mas depois que ficaram o mocinho Ficou igualzinho os dois irmão É difícil da gente notar Quem é o Zinho e quem é o Zão É que o Zão parece com o Zinho E o Zinho parece com o Zão É que o Zão parece com o Zinho E o Zinho parece com o Zão O Zinho tava namorando Veja só a grande confusão A menina ficou indecisa Sem saber se casava ou não Marcava encontro com o Zinho Acabava saindo com o Zão É difícil da gente notar Quem é o Zinho e quem é o Zão É que o Zão parece com o Zinho E o Zinho parece com o Zão É que o Zão parece com o Zinho E o Zinho parece com o Zão Se pegaram numa briga feia Foi no tapa e no pescoção Eu chamei o meu companheiro Pra fazer a separação Eu falei você só me cozinha Eu desapareço com o Zão É difícil da gente notar Quem é o Zinho e quem é o Zão É que o Zão parece com o Zinho E o Zinho parece com o Zão É que o Zão parece com o Zinho E o Zinho parece com o Zão É o nosso amigo Varnabé Tudo bem Varnabé? Essa música aí Vamos mais chegar pra cá Essa música é uma homenagem É o cunhado do Eduardo aqui É verdade Rapaz Varnabé Mas tem umas histórias interessantes Que a gente sai contando por aí E um prazer é muito grande Hoje estar participando do seu programa Que é o Mapa Show E a todo o pessoal que está em casa Um grande abraço Você conhece aquela história Dos baianos que estavam tomando banho na represa? Não conheço não Rapaz, uma turma de baianos tomando banho na represa E tigum Quando eles olham um baiano se afogando Socorro E guti, guti, guti Um falou Raimundo vai morrer Olha Aí já pulou uns oito baianos lá Juntaram aquele que estava afogando pro cabelo Arrastaram ele assim Deitaram na beira da represa A barriga descer tudo Aquele barrigão cheio de água Já tinha engolido uns vinte litros de água Aí aperta a barriga Que saia água nada Um falou Deixa pra mim que eu vou salvar Raimundo O outro falou Coma Eu vou chupar água pela boca dele Num fim com uma gota na pança Ah é? Sim E vai E aí boca com boca E Um litro jogava pra lá E Dois litros jogava pra lá Olha rapaz Quarenta minutos tirando água A barriga do baiano da mesma altura Aí o molequinho cutucou nele e falou O senhor não tirar o bumbum dele dentro da água Vai secar a represa É mãe da velha Você não tem jeito Essa gravatona comprida Pois é rapaz Isso aqui a gente Sabugão que você tem aqui né Ei sabuga Aqui é do tempo antigo ainda É Isso é herança que a gente trouxe lá da roça Sabe que Sabugo na roça A gente Minha mãe usava pra assar bolo Queimava Fazia brasa Botava em cima da 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 caçarola Em cima da tampa Passar o bolo por cima As vezes fazia brasa também Pra botar no ferro de passar roupa Né O ferro de brasa E servia também Pra outras coisas É Ajudava em alguma coisa É Eu lembro que meu pai pegava um sabugão Ia pro meio da capoeira Eu já ia com um sabuguinho atrás Também É E Barnabé Como é que tá esse show Por todo esse Brasil Olha Graças a Deus A gente tá indo bem Visitando aí O pessoal do Brasil todo Sempre ligando pro nosso telefone Daqui a pouco eu posso dar um Pode dar já Depois daqui a pouco Pode Liga pra nós aí É o 9128 8628 É o telefone Pra vocês entrarem em contato com a gente E marcar o nosso show Faz uma hora e meia de show Conta piada Canta E também faz um carro forte Que a gente tem no nosso show Que é o jogador na igreja O poema Daqui a pouquinho eu vou fazer Conta pra nós Mas quando você iniciou o teu trabalho Você iniciou Você participou da Bandeirantes Não é isso? É Nós tivemos Fizemos Programas de televisão Nós fizemos o programa do Barros de Alencar Na Rede Record O tempo do papai O tempo do papai E fizemos também o programa Wilton Franco Na TV Bandeirante O programa que ele tinha lá Participamos também do programa Fravo Cavalcante No SBT Muito tempo E fizemos durante um ano O especial Chitãozinho Chororó Pelo SBT também Era eu e a Barbina É E a Barbina Os dois caipirão Salvosa e a Barbina Contando as histórias E Depois a gente agora Continua a gravar E nós estamos lançando Mas para todo o Brasil Deixa eu pegar aqui Pega de jeito Que eu quero mostrar aqui Fora do ar aqui Aí Já entramos Vamos mostrar essa revista Né? É E o CD Né? A editora Scala Está lançando para todo o Brasil Essa revista Com 50 páginas Contando a história Nossa Tem fotos antigas Quando eu era criança Bastante coisa Eu andei dando uma desfolhada Isso História em quadrinho Relembrando a minha Barbina Aqui Vem em cima Né? Tem aí Vem em cima Tem história em quadrinho Salvosa em a Barbina História em quadrinho É uma revista Gente, está vendo essa revista Junto vem o CD Né? Adquirem todas as bancas Em bancas de jornal De todo o Brasil Todo o Brasil É uma revista bem ilustrada Uma revista Com Aqui Ah, aqui as histórias Estória em quadrinho História em quadrinho Para criança É uma revista Bem ilustrada Né? Para todo o Brasil Caipira Mais engraçado Do Brasil Conta uma Uma piadinha Para nós Ah, eu conto Tem umas histórias Engraçadas Que a gente conta Para o Brasil Aí O Mineirinho Foi na casa Da tia dele Aí na hora de ir embora A tia dele Deu um queijo Para ele Ih, rapaz O Mineirinho Pegou o queijo Botou na mão Aqui lá E vai para a estradinha Contente Carregando o queijo Chega lá em casa Vou comer com café E vai indo O Mineiro Aí passou um caminhoneiro Falou Ô Mineiro Vamos comer Esse redondo aí O Mineirinho Falou E quem que segura O queijo? Olha O Conrado gostou Dá um queijinho Para o Conrado O Conrado é Mineiro? É Não, ele pula De paraquedas Gosta de pular De paraquedas Beleza O Conrado Não é aquele Que foi almoçar Com nós Aquele dia É Aquele Ô, o homem Para comer Come que nem Um avestruz Assim Enquanto eu comia Um pratinho De arroz Com feijão De fim O Conrado Tinha comido Quais três Surtidão Aí eu falei Pô É verdade Eu falei Para um menino Que estava perto Você viu Que o homem Para comer Ele falou Ih, você não viu nada Semana passada O Conrado Comer uma leitoa Sozinho E não precisou Ninguém segurar É Bairnabé É Bairnabé Fico feliz Por você estar prestigiando Nosso programa Que é uma alegria Muito grande Para estar aqui Na No nosso mapa show Que representa muito A nossa família Sertaneja Né O grande A idealização Do nosso programa É trazer Os novos talentos E os grandes ídolos Como você Obrigado Para brilhantar Muito o nosso programa Eu quero que você Volte sempre mesmo Se Deus quiser Nós vamos voltar mais E agora a gente vai Curtir mais uma música Sua É porque a gente Lançou também Nesse disco Nesse CD Um poema Que chama O Jogador na Igreja Até eu trago Um baralho aqui Que em cada carta Do baralho Tem uma passagem Da Bíblia É uma passagem De Jesus Quando veio ao mundo E é muito bonito E eu queria oferecer Então para todo o pessoal Que está em casa E assistindo E se vocês gostarem Liga para mim No telefone 91288628 Liga para a gente É 019 mesmo E a gente manda Para você E o CD e a revista Legal Essa revista Está muito bonito Isso E vocês Vá na primeira banca Mais próxima da sua casa E pode adquirir Essa linda revista Que vem acompanhada Do CD E com certeza Com grande sucesso Aqui E grandes lembranças Como a minha barbina E outros E muita coisa A gente quando era criança Vamos mostrar então Para todo o pessoal Que está vendo em casa E para você Esse poema Que é o Jogador Na igreja Obrigado Moinabé Num domingo Eu fui na missa Para cumprir Minha obrigação Por não ter um livro de reza Levei um baralho na mão E fui trançando O baralho Para fazer a devoção Eu estava dentro Eu estava dentro da igreja No meu baralho Enlevado Quando vi perto de mim Um sargento ajoelhado Não demorou muito tempo Foi entrando Dois soldados E me falou Seu moço O senhor está intimado O doutor mandou chamar Que é para o senhor Ser interrogado Eu fui saindo da igreja Até até um pouco Envergonhado E chegando na cadeia Num dois Aí eu me sinto mais eu Em duas tábuas de pedra O Criador escreveu Quando nas rochas ardentes A Moisés apareceu E quando eu pego num três Eu rezo com sinceridade Me lembro das três pessoas Da Santíssima Trindade Pai, Filho, Espírito Santo Em um só Deus de verdade E quando eu pego no quatro O quatro de paus cruzado Me lembro que com quatro cravos Que Jesus foi cravejado Foi morto sem dever crime Morreu sem dever pecado O cinco me faz lembrar Daqueles dias de dor Das cinco chagas doída Que sofreu nosso senhor Derramou seu sangue tudo Pra salvar os pecadores E quando eu pego num seis Eu faço a comparação Dos seis dias da semana Na obra da criação Em seis dias Deus fez tudo Sem nada por a mão O sete me lembra a hora Hora triste e amargurada Dos sete passos de Cristo Da sua paixão sagrada Com sete espada de dor Que a mãe de Deus foi cravada E quando eu pego num oito Que oito pinta contém Me lembro que não se deve Armar falso em ninguém Quem arma falso nos oito Perdão do céu Nunca tem E quando eu pego no nove Me vem na imaginação Dos nove meses sagrado Da divina encarnação Que Jesus passou no ventre Da vigi da conceição E quando eu pego num dez Não posso mais me esquecer Que os mandamentos ficaram Que é pros homens se reger Quem cumpre os dez mandamentos Não quer sua alma perder E quando eu pego na dama Me lembro da Virgem Maria Se não fosse o seu amor Ai de nós o que seria Sendo a mãe de Jesus Cristo Nos protege todo dia E quando eu pego num rei Me vem logo na memória Que Jesus Cristo poderoso É o divino rei da glória E não precisa de força Para alcançar a vitória E foi assim, seu delegado Que na igreja eu fui rezar Agora estou a sua azorde Pro senhor determinar Ou me mande pra cadeia Ou me deixe eu retirar O delegado pensou, pensou Não achando o que falar Foi logo me perguntando Por que razão eu deixei O valete sem contar O valete, seu doutor O valete é carta feia Quando eu pego no valete Meu sangue ferve na veia Pois parece esse sargento Que me trouxe pra cadeia Aê, obrigado meu grande amigo Vainabé por esse carinho Por precisar do nosso programa, né? E agora, lembrando que O melhor café do Brasil É o Café Bruze Quando fizeram uma visita Ao Shopping Unimarte Vai saborear o melhor café do Brasil Tem que ser Bruze Agora vamos tomar o cafezinho Da Dona Curica E voltamos já já Vainabé por alguma اورa O verão conheGive Certo Vainabé por cima E vou Me E E Es Se inscrever Se inscrever Pças Não é a doa de acelerar demais, quer dizer, disparar. Respeitar o limite de velocidade. Esse é o código. Bom, droga, você precisa sempre mais. Vai ir cada vez mais longe. É isso aí, vamos dando continuidade ao programa Mapa Show. Estou rindo até agora, né? O nosso amigo Bairra Vé nos faz rir bastante. É uma alegria em nosso programa. E dando continuidade, lembrando que eu quero mandar um forte abraço a todos os amigos lá da Camp Taxi, da Cooperativa de Rádio Taxi de Campinas. Hoje ainda bati um papo com o meu grande amigo lá, Orlando Cid. E o telefone é 327-633-11. E lembrando que o nosso amigo Décio, Salvador, o Décio, inclusive, que faz parte da produção, nosso programa, tem a EMS Record, que faz gravação. Você que está iniciando um trabalho e quer essa oportunidade, só conversar com o nosso amigo Décio, ligar aqui na produção. É o 3256-8019. EMS Record, 3256-8019. E agora, para dar continuidade ao nosso programa, vamos trazer um amigo, que é lá da cidade de Nova Odessa, onde eu escrevo cantinho, sertanejo, com muito carinho. Vamos curtir um pouquinho do nosso amigo, Leandro. Olha o pôr do sol, vai chegar Mais uma noite fria E eu a caminhar Vou pela estrada sonhar Vou seguir meu coração E levar minha canção É festa de pião Eu vou cantar Sacudir a multidão E hesitar com uma canção Com um chacão na mão Eu vou pular Tem pião caindo ao chão Todo bravo é emoção É festa de pião Olha o pôr do sol Olha o pôr do sol Vai chegar Mais uma noite fria E eu a caminhar Vou pela estrada sonhar Vou seguir meu coração E levar minha canção E levar minha canção É festa de pião E levar minha canção É festa de pião E levar minha canção E levar sua canção E levar da Dor Música É preta de pião, eu vou cantar Sacude a música, e é se gritar com uma canção Como sacando a mão, eu vou curar Ver pião, caindo ao chão, couro pra fé, emoção É preta de pião, eu vou cantar Sacude a música, e é se gritar com uma canção Como sacando a mão, eu vou curar Ver pião, caindo ao chão, couro pra fé, emoção É preta de pião Nosso amigo, muito obrigado pelo carinho Obrigado a você Você é prestigiado do programa Mapa Show Você é da cidade de Nova Odessa? Nova Odessa Isso, e curte o nosso cantinho sertanejo lá Eu gostaria muito de agradecer a você pela oportunidade De estar dando também emoção ao meu primeiro trabalho E parabenizar você pelo programa, pelo trabalho que você vem fazendo Eu que agradeço, esse talento musical que você é Obrigado E está de parabéns, e desejamos todos aqui da Fênix que você tenha muito sucesso Obrigado A porta do programa é isso, abrir a porta para os novos talentos E desses programas, dessas grandes oportunidades que nascem, aparecem os grandes livros O mundo, eu acho que está precisando de pessoas como você É, isso aí, agradecendo você E qual o telefone para contato? Você faz eventos com banda, né? Qual o teu telefone para contato? 019, 0 operadora, 19, 466, 466, 4407 3407, 3407, 466, 3407 Isso, eu falo com o Armando Com o Armando Ou o Marcos Bidinelli Eu quero agradecer ao Armando, ao nosso amigo que veio prestigiar o programa E curte a nossa coluna, o Cantinho Sertanês, no Jornal do Nova Odessa Amigos do Nova Odessa E ao longo dos anos eu escrevo aquela coluna com muito carinho Muito bom, por sinal E com certeza você breve já estará no nosso cantinho também Obrigado Ok? E vamos curtir mais um pouquinho, né? De você que é essa voz tão linda Vamos curtir, Leandro, vamos lá E vamos curtir, Leandro, vamos lá Sou uma simples no lado do mar A rolar Estou no paraíso A sonhar Sou parte da lua A brilhar Assim é o amor Assim é o amor Vem tão suave e quando vem Já te domou Assim é o amor Assim é o amor Faz dos meus sonhos teu refúgio O que é essa voz O que é essa voz e quando vem A subida Assim é o amor Sou uma simples lágrima A rolar Estou no paraíso A sonhar Sou parte da lua A brilhar Assim é o amor Assim é o amor Vem tão suave Quando vê Já te roubou Assim é o amor Assim é o amor Faz os meus sonhos Teu refúgio Pra o teu amor Assim é o amor Assim é o amor Faz os meus sonhos Teu refúgio Pra o teu amor Assim é o amor É, sucesso com certeza, muito obrigado nosso amigo Leandro Mande aquele forte abraço A meus amigos lá de Nova Odessa Por esse carinho E olha Leandro, pode ter certeza Que você vai ser sucesso nacional Tá certo? E é isso aí, obrigado por esse carinho Agora vamos dando continuidade ao nosso programa aqui Eu quero aproveitar Mandar um forte abraço Pra nossa amiga Dulce Lá da Rádio Cidade de Campinas Aldilon da Rádio Laser Por receber o material do Beto Reinaldo Da Ana Paula Dos amigos que a gente manda E recebem com muito carinho Que nem o Denian Janine Executou bastante Muito obrigado por esse carinho E receber o material Através do Mapa Show Obrigado E agora Lembrando em café O melhor café tem que ser Bruze Quando você estiver lá no Shopping Unimart Vá saborear o melhor café do Brasil Lembrando que o Beto Reinaldo Estiveram lá com o nosso amigo Pedrinho E saborearam o melhor café do Brasil Vamos tomar um cafezinho da Curica E voltamos já já E voltamos já Não é à toa Reacelerar demais Quer dizer Disparar Respeitar o limite de velocidade Esse é o código Com a droga Você precisa sempre mais Para ir cada vez mais longe É, voltamos aqui com o programa Amapachô levando ao ar pela sua TV Fênix Dando continuidade a esse programa Gostaria de agradecer a você Por esse carinho Por prestigiar o programa Amapachô Todas as sextas-feiras A partir das 19h Obrigado mesmo Tenho recebido muitos telefonemas E ficando na cidade de Campinas Muito feliz Pelos cantores As pessoas que vêm prestigiar nosso programa Como agora Acabou de cantar Nosso amigo Leandro Faça como ele Venha participar Mostrar que você tem talento O programa está aberto para você Lembrando que a caixa postal é 3832 Pelo CEP 13066640 E agora Para dar continuidade ao nosso programa Trazendo essa dupla Que vem fazendo sucesso por todo o Brasil É a dupla emoção É sucesso Beto e Reinaldo Acordo durante a noite Fico te olhando Pergunto a mim mesmo Se estou sonhando Por viver tão linda Dormindo ao meu lado Começo a recordar o dia Em que nos vejamos Os momentos lindos Que juntos passamos E a gente fica o resto Da noite acordado Se você comigo Eu seria uma ave sem mim Um pobre ambulante Vagando sozinho Sem destino certo Sem ter Para onde ir Você transformou O meu sonho Em realidade Mostrou-me o caminho Da felicidade Fez meus lábios Voltarem de novo A sorrir Todo dia eu acordar Busco o teu vindo olhar Pra dizer que eu te amo E que ao teu lado Sou feliz Faço o tempo que passar Nunca vou te abandonar E até mesmo em outra vida Eu não deixarei de amar Em qualquer lugar Sei que vou te amar Em qualquer lugar Sei que vou te amar Se você comigo Eu seria uma ave sem mim Um pobre ambulante Vagando sozinho Sem destino certo Sem ter Para onde ir Você transformou Os meus sonhos Em realidade Mostrou-me o caminho Da felicidade Fez meus lábios Voltarem de novo A sorrir Todo dia eu acordar Busco o teu vindo olhar Pra dizer que eu te amo E que ao teu lado Sou feliz Faço o tempo que passar Nunca vou te abandonar E até mesmo em outra vida Eu não deixarei te amar Em qualquer lugar Sempre vou te amar Em qualquer lugar Sempre vou te amar Em qualquer lugar Sempre vou te amar Eu não deixarei 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 te amar Um momento Aê, Beto e Real Beleza Grande Marcílio Vou pegar esses rapazes agora Viajando por todo o Brasil Divulgando as músicas mais bonitas Que um CD pode ter Que é a Dupla Emoção E levando aí a nossa música Opa, a nossa música O Marcilhão aqui É parceiro nosso De composição Lembrando Temos aí uma ótima música No CD de Beto e Reinaldo Aqui Parceria com o Marcílio Composição do grande Marcílio Lembrando que Todos os amigos Que vêm curtindo o Mapa Show Têm apreciado A abertura do nosso programa Com a nossa música Nada de amor A abertura do nosso programa Maravilhoso Maravilhoso Isso aí Fico feliz em recebê-los Sabendo que vocês estão viajando muito Já tinha pedido Para que viessem outras vezes Mas eu sei que o compromisso Está bastante Estamos na estrada Estamos morando no mundo E passeando em casa É Visita de médico Isso é bom É, então Marcílio A gente queria aqui Agradecer do fundo do coração Mais dessa abertura Aqui do Mapa Show Para Beto e Reinaldo E pedindo desculpa Algumas vezes A gente está na correria Você já ligou Dá para gravar É a gente na estrada Mas a gente está à disposição De Mapa Show E de você Marcílio Que é um grande amigo Incentivador nosso A qualquer momento É só comunicar A gente tendo condição Vamos estar aqui com certeza É isso aí Agora eu gostaria que vocês Passassem o telefone Para contato Beleza Então Quem quiser contratar O show de Beto e Reinaldo Que é composto Com uma banda legal Tem oito bailarinos Nós temos aí Palco, iluminação Som É uma estrutura Toda montada É só ligar 0-19-3891-4981 Repetindo 0-19-3891-4981 Ou pelo celular 9710-6244 9710-6244 É procurar pelo Donizete Que é o nosso empresário É Beto e Reinaldo em concerto Eu vou contratar o Reinaldo Para fazer propaganda Que está chique no último Chique no último E lembrando Agradecendo esse carinho E lembrando que eles são Da cidade de Mujimirim Mujimirim Onde eu tenho um carinho especial Lá eu tenho a minha filha Que mora na cidade Gosto muito da cidade E a gente tem um pedaço da gente Na cidade Um abraço a Mujimirim Então né É isso aí E agora vamos curtir mais um pouquinho E vamos bater um papo Com o Beto e Reinaldo Daqui a pouquinho Vamos curtir mais um pouco Legal Beto e Reinaldo Vamos lá Com essa coroa Que eu vou me arrumar Carro importado E dinheiro pra gastar Cheque especial Agora ninguém incomoda Eu tô legal Eu tô bonito Eu tô na moda O meu amor Vai aumentando A cada dia Ficou em tempo De barriga tão vazia E do PF Não quero nem me lembrar Agora é minha vez Eu só lagoando De caviar Isso é que é amor Isso é que é a paixão Se ela pede um beijo Eu vou bem devagarinho Vou beijando a prestação Amor é feito assim 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 no cheque Põe tudo Põe tudo no meu nome Ninguém na minha vida Se você não está comigo A saudade me consome Agora é feito assim Põe tudo no meu nome Ninguém na minha vida Se você não está comigo A saudade me consome Isso é que é amor Isso é que é amor Isso é que é paixão Se ela pede um beijo 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 Ninguém na minha vida Se ela pede um beijo Mas já já que aparece Precisei também Sair Morei em São Paulo Morei aqui em Campinas Morei no Rio de Janeiro Então saímos de Mugim Mas a raiz é Mugim E agora retornando para Mugim Há coisa de dois anos Então aí com esse trabalho Saindo agora Há uns 20 dias atrás Está na praça Saiu o CD de Beto e Reinaldo Já vendo aí por todo o Brasil Beto e Reinaldo E lembrando que o Beto Foi músico de grandes Híbridos da música Conta um pouquinho para nós Você trabalhou com algumas gravadoras Trabalhei 16 anos no Rio Com RCA no Rio Como músico contratado Trabalhei com vários nomes da música Trabalhei com o Eba, com o Cazu Eu cheguei a trabalhar com o Cazu Trabalhei com o Eba, com o Emílio Com uma infinidade de gente como músico E até que juntei com o Irmão Gêmeo Irmão Gêmeo Juntamos e falamos Vamos parar Vamos fazer um trabalho nosso Até agradecer o nosso produtor Que é o Carlos César Que deu a maior força Um grande compositor Um grande ídolo do Carlos César Que nós temos um cantinho Do Carlos César Até chamamos de meu guru Que ele é um cara Que nos presenteou com músicas maravilhosas E aí falamos Não, vamos deixar de trabalhar com os outros Vamos fazer um trabalho nosso Graças a Deus Estamos começando a tocar na região toda E nós estamos aí na estrada E agradecendo mais uma vez Nossa amiga Dulce Lá da Rádio Cidade Odilon da Rádio Laser Eu enviei o material do Beto Reinaldo O Salvador Nosso grande amigo e amigo também da Dulce A Nilce Enfim, todos os amigos que compõem a Rádio Laser E a cidade Que dá força aos novos talentos também Recebe o material que a gente envia Com muito carinho e credibilidade E a gente agradece muito essa força E deixa aqui a disposição também da Laser E da cidade Beto Reinaldo Para qualquer necessidade É só entrar em contato Estamos à disposição de vocês Assim como a gente precisa da rádio A rádio precisa do artista Então a gente junta E vamos ajudar o outro Obrigado Vocês não nasceram no Carmela Dutra não Porque minha filha nasceu Na eternidade de Carmela Dutra ali Mas é lá mesmo É o único lugar Só tem lá Só tem a eternidade Quando não nasce no Carmela Dutra Nasce nas casas Na rua Na casa É parteira Legal E agora Vamos agora fechar nosso programa Com chave de ouro E agradecendo a todos Os que participaram E lembrando que na próxima semana A gente vem fazendo Muitos sucessos aí E eu quero agradecer A todos os amigos Lá da Camptax O Flor Etiquetas Ao nosso Grande amigo também Café Bruce E o nosso amigo Pedrinho Vocês estiveram lá Grande Pedrinho Um abração de Beto e Reinaldo E vamos fechar com chave de ouro Não podia ser melhor Para que vocês possam curtir Essa música inteirinha Porque sempre nós fazemos abertura É a música nada de amor Que eu e Reinaldo Fizemos com muito amor Para vocês No Brasil todo Vamos curtir Beto e Reinaldo Fiquem com Deus E até a próxima semana Se Deus nos permitir Beleza Vamos lá Fiquem com Deus E vem a solidão Sei que elas são frágeis Mas me foco na verdade Segurança é o que elas não são Nada de amor Elas querem prazer Um povo é a gente Que se entrega pra valer Mas não tem problema Sua hora vai chegar E um amor igual ao meu Nunca vai encontrar Elas brincam com a gente Fazem o que bem entendem Maltratam, destroem Corações Pensam que somos de pedra Nosso amor não interessa Se amamos loucamente ou não Só nos custam para o prazer Depois de satisfeitas Eles dizem não E vem a solidão Dizem que elas são frágeis Mas me foco na verdade Segurança é o que elas não são Nada de amor Elas querem prazer Um povo é a gente Que se entrega pra valer Mas não tem problema Sua hora vai chegar E um amor igual ao meu Nunca vai encontrar Nada de amor Nada de amor Elas querem prazer Um povo é a gente Que se entrega pra valer Mas não tem problema Sua hora vai chegar E um amor igual ao meu Nunca vai encontrar E um amor igual ao meu Legenda por Sônia Ruberti 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 Sem você, meu coração nunca consegue te esquecer Até parece que eu estou intençado Que me deu café coado na calcinha pra beber Eu não consigo ir à esquina sem você Tento sair, mas a paixão me faz ficar Está na cara que ela me fez um peitiço Eu ainda não disse, pois ela só quer enganhar A gente ama de noite, a gente ama de dia É na cama, é na rede, é no tanque, é na pia É um tal sobe, sobe, é um tal relá-rela Ela grudava em meu corpo e eu grudava no dela A gente ama de noite, a gente ama de dia É na cama, é na rede, é no tanque, é na pia É um tal sobe, sobe, é um tal relá-rela Ela grudava em meu corpo e eu grudava no dela A gente ama de noite, a gente ama de dia É na cama, é na rede, é no tanque, é na pia Eu tô só de salto É sucesso aqui, Rinaldo e Mariano, lançado por todo o Brasil Sucesso da nossa música sertaneira Eu vou pedir, eu falo com todo o coração que essa música Vou pedir pra que você cante um pedacinho pra matar as saudades Porque é uma música que marcou muito pra mim, essa música É uma música que foi sucesso na voz de João Mineiro e Mariano Com seriedade, sempre é uma música que a gente mais gosta Então eu gostaria que, já que nós estamos nesse clima Que nos faz lembrar João Mineiro e Mariano Depois João Mineiro e Mariano E essa continuidade do Rinaldo, agora toda essa transformação Eu gostaria de ouvir um pedacinho aqui ao vivo Seu amor ainda é tudo Pois é, essa música é a seguinte Essa música eu até regravei ela ao lado do João Mineiro E foi uma formação legal junto com o João Mineiro por sete anos E eu tive o prazer de regravar treze músicas no CD com ele Que foi sucesso de ouro E essa música é uma das mais pedidas até hoje no nosso show Que eu e o Rinaldo também continuam cantando essa música no nosso show Dando sequência Em todos os lugares que a gente passa Assim como você também, o pessoal pega e gosta da música Tem uma história, uma música que eu fiz no Brasil Com João Mineiro e Mariano Depois com João Mineiro e Mariano Então em todos os lugares o pessoal pega e já tem que estar no repertório E é uma música gostosa de cantar E a história foi legal né A gente continua com uma amizade muito grande até hoje João Mineiro mora ainda meu vizinho em Campolim Paulista E a gente se vê sempre, está sempre junto O Mariano acabou participando do nosso disco Essa história toda acabou ficando legal Uma amizade legal O Rinaldo O Rinaldo é uma pessoa que foi o próprio Mariano que me apresentou E estamos aí dando uma sequência agora Você vê que cidade, Rinaldo? Eu nasci, a minha vida é uma história longa Eu nasci na Paraíba, me criei na Bahia Aliás, fiquei dez anos na Bahia, fui com dois anos pra lá E com doze vim pra São Paulo, estou até hoje Aqui em São Caetano Você nasce na hora? Eu nasci em Brasília de Minas E estou em São Paulo desde 67 E hoje eu moro em Campolim Paulista Vizinho lá de cerca do nosso amigo João Mineiro Exatamente Vamos ouvir um pedacinho então, só um pedacinho Muito prazer em revela Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu É esse excesso e vamos curtir mais um pouquinho Deixa rodar Esta noite Eu quero com você Com você Esta noite Eu quero amar você Esta noite Eu quero com você Só você Esta noite Eu quero amar você Você é o pecado Que eu gosto Paixão e loucura A paz e a ternura O beijo doibido O sonho mais lindo Que me faz viver Você é o desejo contido Guardado no fundo Do teu peito escondido Diz pra mim que me quer Deitar dois amigos Eu te amo Mulher Esta noite Eu quero com você Com você Esta noite Eu quero amar você Esta noite Eu quero com você Só você Esta noite Eu quero amar você Você é o meu paraíso Que me deixa louco Me tira o juízo Na hora do sono Na hora do banho Me dando prazer Você é o desejo contido Guardado no fundo Do teu peito escondido Diz pra mim que me quer Vem cá Coisa linda Te amo Mulher Você é o desejo contido Guardado no fundo Do teu peito escondido Diz pra mim que me quer Vem cá Coisa linda Te amo Mulher Esta noite Eu quero com você Com você Esta noite Eu quero amar você Esta noite Eu quero com você Só você Esta noite Eu quero amar você Aqui nosso programa Mapa Show Como é gostoso Nos unir a nossa família Sertaneja E relembrar os grandes sucessos E esse carro Das novas músicas Os grandes compositores De descimentos no Brasil Pois é E esse CD nosso Nós fizemos um CD Que é bem diversificado Então tem música romântica Tem música mais dançante Tem Fuja um pouco Só do romântico E a gente vai ouvir No decorrente A gente Além de estar pondo Pra tocar na abertura Do programa Durante o programa Eu quero que vocês Retornem muito mais vezes Ah mas fazemos questão É Mariano Agora que Aprendemos o caminho Marcílio Eu gostaria só de passar Pra todas As pessoas que estão ouvindo aí Alguém que queira Nos contratar Por favor Isso Pode o telefone Pra contar Quem contratar a gente Vai estar ajudando Duas famílias Desamparadas Que é a família do Hinaldo E a minha Então aqui em Campinas Nós temos aqui Um grande amigo Uma pessoa que nós Conhecemos há pouco tempo Mas está dando A maior força Pra gente É o nosso grande amigo Acabamos de arrumar Um empresário novo Aqui em Campinas Nós estamos aqui Nós estamos aqui A disposição também Do Chora Chora Telefone pra contato aqui As pessoas da região Podem ligar pra ele E o que ele fechar Tá fechado É 019 019-019-3276-0518 327-019-3276-0518 Aqui mesmo em Campinas Falar com o Chora Chora Ou em São Paulo O Mariporã Promoções Que é o nosso escritório Há muito tempo Já 221-0727 011-221-0727 E aproveitando esse momento Agradecer ao Mariporã Agradecendo a presença Do amigo Chora Chora Que veio prestigiar Também o nosso programa E agradecendo vocês Por mais Mostrando que a nossa família Sertaneja é bem unida Né, Inaldo? Olha Acho que a gente Que tem que agradecer A vocês Pelo espaço Que está abrindo aqui Por Inaldo e Mariano Para todos os pessoal Que eu estava aqui Vendo, curtindo Aqui a música Desse pessoal Que se apresentaram Antes da gente E eu estava sentado ali E pensando Como ainda existem Pessoas Que realmente Acreditam na música Sertaneja No pessoal Que está começando Inclusive Nossa família O pessoal novo Agora que está vindo Nosso programa Você vê as pessoas Que estão aí Para gravar Ainda hoje O programa Toda a família Exatamente Porque hoje Está difícil a divulgação Não é tão difícil Você gravar Difícil você divulgar Depois Sem dúvida Então pessoas como você Que a gente tem que Realmente tirar o chapéu Agradecer De coração Porque o artista Precisa disso Precisa do 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 rádio Da televisão E como você falou É uma família Nós temos que nos unir Tem que Aí sim Aí funciona Porque quando Precisar O artista da televisão Ou do rádio E vice-versa Vai estar todo mundo junto Todo mundo trabalhando No mesmo sentido Comendo É intuito Com certeza E agradecendo A dupla Por prestigiarem O nosso programa A gente vai curtir Mais uma música Levo meu abraço Ao João Mineiro Ao Marciano E ator Mariporã E falo para o Mariporã Que estamos aguardando A toda a equipe dele Da programação É isso aí Vamos curtir Mais um pouquinho Essa música Eu gostaria de oferecer Também para o Souza Que é o nosso tecladista Que está aí presente E para os dois dias Vamos lá Deixa cair Vamos lá Outra noite Vem surgindo Mas um dia Vai se indo Estou cansado Estou faminto E não sei Quando é que vou Parar Eu voltei a noite inteira Com a saudade Carmelha Já passei muitas fronteiras E não sei Onde é que ela está Estou vindo de lá de cima Já rasguei inteiro Minas Falta Santa Catarina Rio Grande Paraná Eu estou muito apaixonado Meu destino está traçado Mas sem ela do meu lado Garanto não vou voltar Eu quero ela Aqui comigo Até no infinito Até no infinito Eu vou procurar Eu quero ela Aqui comigo E só descanso Quando ela eu encontrar Conheci esta menina Numa festa de peão Falou alto o coração Com paixão Ao primeiro olhar Eu então saí com ela Me jantou Eu jantei ela Igualzinho Nas novelas Lembro que foi Na luz do ar Meu amigo Meu amigo Eu nunca vi Um amor tão violento Um corpinho calorento Como o dela Meu irmão Por esse povo Estou rodando O país todo Atrás dela Feito louco Acho não Descanso não Eu quero ela Eu quero ela Aqui comigo Até no infinito Eu vou procurar Eu quero ela Sou ela Aqui comigo E só descanso Quando ela eu encontrar Acabamos de curtir aí Nossos amigos Irinaldo e Mariano Para todo o Brasil Com grande sucesso Vem que acorda toda Com esse novo trabalho Eu também gostaria De agradecer também Os amigos lá Do Instituto Brasileiro De proteção ambiental Faça sua denúncia Hoje mesmo Pelo 3266 9597 É isso aí Agora falando em café O melhor café do Brasil É o café Bruce Não deixe Quando for no shopping Unimart E vá saborear O café Tem que ser Bruce Um abraço Ao nosso grande amigo Pedrinho E agora Vamos tomar o cafezinho Da dona Curica Voltamos já já O café do Brasil O café do Brasil É o café do Brasil É o café do Brasil Não é à toa Que acelerar demais Quer dizer Disparar Respeitar o limite De velocidade Esse é o código Com a droga Você precisa sempre mais Para ir cada vez mais longe Estamos aí dando continuidade Ao programa Mapa Show Troquei o chapéu E vamos agora trazer uma grande atração Nossa amiga Ana Paula Com um novo trabalho Deixa cair Você não sai mais O meu pensamento Eu digo a você Que eu só te amo O tempo passa E presta demais Quando você está comigo Então fico a buscar Algo que eu possa te melhor Pra fingir que você está aqui Não sei mais Como te tocar Estou pensando em ligar Pra te dizer Eu te falei Concorda, te amo Eu te mostrei Concorda, te quero Meu amor Meu amor Eu te falei Concorda, te amo Eu te mostrei Concorda, te quero Meu amor Meu amor Meu amor Eu não posso mais esperar A saudade A saudade A saudade Nós me amar Sinto sua falta Não me deixe mais aqui Eu não sei como é ficar A paixão tomou conta de mim Sem você é triste, meu filha Volta pra mim, por favor Eu te quero, meu amor E aqui, eu te falei Por conta te amo, eu te mostrei Por conta te quero, meu amor Eu te falei, por conta te amo Eu te mostrei, por conta te quero Por conta te quero, meu amor Por conta te quero, meu amor Nosso amigo Salvador Obrigado por esse carinho E vamos agora, né, trazer nosso amigo Nelson, né, Nelson Boiadeira Obrigado, viu, Ana Paula Chega aqui, Nelson Tudo bem, querido? Tudo bem Aí, Nelson é radialista Um dos maiores locutores de rodeio Desse imenso Brasil E também prestigiando o nosso programa aqui E deu teu telefone pra contato Você vem lá de Campo Morão, do Paraná, né? É isso aí, Campo Morão, do estado do Paraná, né? Estamos aí no estado de São Paulo agora Com um trabalho Fazendo um trabalho aí A nível rodeio E o telefone pra quem quiser contratar Nelson Boiadeira É o operadora 019-3234-8474 É isso aí Agradeço e carinho por você prestigiar também O programa Mapa Show E eu quero um versinho aí Pra que você mostre que tem talento, né? Rodeio é minha vida Rodeio é minha paixão Mas quando estou ao lado do povo Eu sinto forte emoção A vocês que estão me ouvindo Seguem o abraço de coração Tchê, tchê, tchê Aí, brigadão, viu Nelson? Volte sempre em nosso programa aqui Obrigado por esse carinho E vamos aqui dando continuidade ao nosso programa Trazendo os melhores da nossa música E trazendo agora um grupo Que prestigiando o nosso programa Vem lá da cidade de Mujimirim E inclusive gravou música também Do nosso grande amigo Carlos César Nosso ilustre Carlos César Que nós fazemos essa grande homenagem Em nosso programa A esse mito da nossa música popular brasileira E também da nossa música sertaneja E agora pra todo o Brasil Saindo quentinho e quentinho Carlos César e Gardel E agora vamos trazer esse grupo Que vem fazendo esse grande sucesso mesmo Por toda a região E não poderia deixar de prestigiar o nosso programa, né? É isso aí Vamos agora trazer os nossos amigos aí Essas crianças que encantam mesmo É mais que demais Uhul, vem pra festa Todo mundo pode entrar Uhul, vem de festa É mais que demais É mais que demais Entre nessa Todos podem dançar Já pensei em ser um jogador Quem sabe um jogador Jogar na seleção Já pensei em ser uma atriz Ser dona do meu nariz Mas o papai disse não Então nós começamos cantar Começamos dançar Ao som de um rock'n'roll Mamãe já começou a brigar E disse pode parar E somos o descedor Então dançamos rap e pagode Desse ano sessenta E de tudo rolou Aí nós agradamos a doce Até o povo avançou Uhul, vem pra festa Todo mundo pode entrar Uhul, vem de festa É mais que demais Sempre nessa Todos podem dançar Já pensei em ser um doutor Quem sabe um jogador Jogar na seleção Já pensei em ser uma atriz Ser dona do meu nariz Mas o papai disse não Então nós começamos cantar Começamos dançar Ao som de um rock'n'roll Mamãe já começou a brigar E disse pode parar E disse pode parar Que somos o descedor Então dançamos rap e pagode Desse ano sessenta E de tudo rolou Aí nós agradamos a doce Até o povo avançou Uhul, vem pra festa Todo mundo pode entrar Uhul, vem de festa É mais que demais Entre nessa Todos podem dançar Uhul, vem pra festa Todo mundo pode entrar Uhul, vem de festa É mais que demais É mais que demais Entre nessa Todos podem dançar É mais que demais Tudo bem? Com o que eu vou bater um papo aqui Você? Tudo bem Tudo bem? Tudo Vocês são da cidade de Mugi Mugi-Iguaçu Mugi-Iguaçu, né? Terra do nosso grande amigo Carlos Sérgio Legal Você é o? Diego Diego Fernando Fernando Ana Carolina Ana Carolina Mayara Mayara Letícia Só gente bonita nesse grupo, né? Qual o telefone pra contato? 3-8-3-1 25-85 É 19 o código 0-19 Obrigado por esse carinho Mande um forte abraço lá pra região Minha filha mora em Mugi-Mirim, né? Mugi-Iguaçu da região Leva o nosso abraço Vamos curtir mais um pouquinho Vamos lá, maestro Meu amor especial É você Meu ideal Meu sonho lindo de viver Eu te vi, te gostei Te senti, te amei Eu nunca mais te esquecerei Existe um novo momento de mim Infinito Adolescente Tão bonito Nas ferras cada um vai pro seu lado Com a família Eu sinto o meu coração Eu sinto o meu coração morrer De saudade de você Por tanto tempo sem te ver Meu amor especial É você Meu ideal Meu sonho lindo de viver Te vi, te gostei Te senti, te amei Eu nunca mais te esquecerei Eu nunca mais te esquecerei E tem tantas coisas a contar Um pro outro E não consigo nem me concentrar Nas lições que vou fazer Eu nunca mais te esquecerei Tu gostei Tu gostei Tu gostei Eu nunca mais te esquecerei Eu nunca mais te esquecerei Te senti, te senti, te sei Eu nunca mais te esquecerei Eu nunca mais te esquecerei Eu nunca mais te esquecerei É mais que demais aqui no nosso programa Grande sucesso Um abração para todos os amigos aí de Mugiguaçu Leve o nosso carinho do Mapa Show E lembrando, né Que o melhor café do Brasil tem que ser o café Bruzi Faça uma visita ao Shopping New Marte E vai saborear O melhor café tem que ser Bruzi Agora vamos tomar aquele café gostoso da Dona Curica E voltamos já já O melhor café do Brasil tem que ser Acelerar demais quer dizer disparar Respeitar o limite de velocidade Esse é o código Com a droga você precisa sempre mais Pra ir cada vez mais longe É, estamos de volta aqui com o programa Mapa Show Lembrando que a nossa caixa postal é 3832 Pelo CEP 3066640 Ou pelo telefone 97027370 Continue, gente, lutando pela nossa natureza Faça a sua denúncia pelo telefone 32669597 O Instituto do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental E dando continuidade no nosso programa Trazendo essa nossa rainha Da nossa música sertaneja Ela vem cantando e cantando o nosso programa Eu falo da nossa amiga Jaine Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um fim de escasso e paixão Deixei meu coração Tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Eu sei que era ilusão Mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Fui ser sempre Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um amor que bom demais E eu não paro de sonhar E eu não paro de sonhar E eu não paro de sonhar Sei que vou voltar Pra revelar o meu amor E eu sei que eu vou voltar O amor vai me levar Me lembro aquela trânsula que rolou Ao som de lenda e canta rock and roll E nas viagens do meu pensamento Devidos com fomentos, loucuras de amor Me desistir Sempre vou lembrar De momentos que não morrem mais O amor vai me levar E eu não paro de sonhar Me desistir Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Desistir que eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Desistir que eu logo vou O amor vai me levar O amor vai me levar É... Jaine, trazendo esse encanto Pro nosso programa, Paixão Muito obrigado por esse carinho, Jaine É isso, é um grande prazer A gente estar aqui, né? Comemorando já As festividades de final de ano E eu, assim, super feliz Já com uma série de coisas Boas que estão acontecendo Nesse final de ano E começando o ano Com muitas novidades Por isso que a gente veio aqui Contar algumas novidades Legal E lembrando que a Jaine Já, né? Desde novinha, né, Jaine? Com seis anos de idade E você começou a cantar Aos teus 14 anos A gente sabe que você Pegou um programa de rádio, né? E tantas coisas lindas Aconteceram na sua carreira, né? Aero moça Aero moça Dez anos Começaram de bordo E lembrando que todo esse sucesso Ela sempre deveu A sua mãe, né? É, é Na verdade, assim A coisa veio meio que do sangue, né? Sem dúvida Eu acho que cantar é isso A gente não Não aprende a cantar Quer dizer, pode aperfeiçoar Mas você Nasce ou não artista? Já nasce com o dom Você não vira depois, né? Eu acho Que você precisa ter o dom E isso Desde pequenininha Com seis anos de idade Minha mãe me conta Que eu já cantava Eu gostava da coisa E minha mãe sempre Me entusiasmou pra isso, né? A gente precisa ter alguém Meio que empurrando, né? No meu caso Foi a minha mãe Eu sempre gostei muito e tal Mas Até quis um pouco desvirtuar Durante uma certa fase Depois acabei caindo na real E achando que a música mesmo Era Sem dúvida Pulsa nas leias, né? Era paixão E a Jaine vai cantar mais um pouquinho Daqui a pouco ela vai contar Como o período De era o moça Vai contar Quando ela cantava Pros peões Na fazenda Daqui a pouquinho Vamos curtir mais um pouquinho Jaine Jaine Mas eu tô embora Para não voltar É triste É dor de amar E vai E vai sofrer Peri meu coração Deu pra ele Levou minha paixão Minha felicidade Por mais que esteja longe E vai sofrer Te sinto Respirar Peço que estás aqui Nem a distância Irmão Me pode dividir Dois corações E um amor Sem fim Será que você pensa em mim E com ninguém Quer comentar Se você sofre Como eu Então se afasta E se vai No quarto E dorme Sem cantar Deixa seus olhos Pra sonhar Chorando Chegando Será que sabes Quanto mal Trará a sonha Lá, Lá, Lá Lá, Lá Lá, Lá Lá, Lá Lá, Lá Olho-me de asa Volteu toda fria Com olhos de menino Todo tímido Converso contra o peito E me parece Que estás aqui Trimente em matemática Eu falo Seus conceitos Que monotonia Por causa do trabalho E outras tonterias Levou você pra longe Sem lhe dar motivo E disse um dia Você entenderá Será que você pensa em mim Consciência E me pensará Tantando no céu E me esquecer É nada fácil Encarar Escola Eu não posso mais E a caixinha é pior Não tenho ganho de estudar Não vou ter pensamento Vai É impossível de medir assim A vida de nós Dois Poder Esperar O que você pensa em mim Ainda não tem carinho No meu Não quero Essa ilusão A solidão Entre nós dois Este silêncio é minha alma, esta igreja pode te passar assim, a vida sem amor por este extremo e por quê? Isso não pode acontecer, é impossível separar assim a história de um amor, ação de Deus. Entre nós dois, este silêncio é minha alma, esta igreja pode te passar assim, a vida sem amor por este extremo e por quê? Isso não pode acontecer, é impossível separar assim a história de um amor, ação de Deus. É lindo, lindo, né? Jaine aqui encantando o nosso programa Mapa Show, né? E quero agradecer ao nosso grande amigo André por esse carinho, pela atenção, como nos recebeu a nossa ligação. E falando em André, qual o telefone para contato, né gente? Pois é, a gente está numa transição, eu até nem tenho telefone no escritório novo ainda, acho que nem me lembro assim de cabeça, depois vai aparecer nos caracteres. Ou só ligar para a produção também aqui, né? A gente leva a Jaine. Isso, e por enquanto a gente também tem o nosso escritório particular aqui em Valinhos, né? Que agora a gente é de 19 3869 5963, onde também quem quiser pode contratar a nossa empresa de palcos, né? O meu marido administra a Big Stage de palcos, que é uma empresa que loca palcos. Então, para quem quiser também, já estou vendendo, estou vendendo o peixinho já. Vamos aí, vamos contratar e levar a caravana Mapa Show e com palco e tudo, né? Tudo bem direito. Legal. Jaine, esse momento, né, que a gente sabe, acompanha a tua carreira, a gente como escreve pra jornal, revistas e tudo mais, sabemos que você cantava. Você adora estar em cima de um cavalo, curte, né? E desde a sua infância você já cantava pros peões, era isso mesmo? É, a gente, eu nasci no sítio mesmo, meu pai, no começo tinha um sítio de café, depois tirou todo o café, plantou plaquerão e vamos lá, criar gado. Então, desde aquela época eu já tenho uma certa tendência, assim, pra coisa, de gostar disso, mesmo porque nós somos em três irmãs, todas mulheres. E eu era, assim, o filho homem da casa, né? Eu era o que ia com meu pai pra roça, ia apartar bezerro, aquelas coisas de sítio, né? Bom demais. É, eu fiz um pouquinho disso e, não sei, acho que levei isso, trouxe isso comigo pra cá, né? Pra cidade grande, onde eu queria estudar, acabei trancando a matrícula, fiz três anos e meio de economia na FAAP, em São Paulo. Aí, depois disso, eu quis ir pra aviação, pintou, assim, aviação, meio que por acaso na minha vida, nem sabia o que era ser aeromoço. Sim, ser aeromoço não é uma oportunidade pra poucas pessoas, né? É, eu nem sabia como é que era, na verdade, foi assim, meio que por acaso mesmo, então, foi diferente, foi muito legal, uma profissão, assim, maravilhosa. Fiquei dez anos, né? Cinco anos fazendo voos nacionais, depois mais cinco fazendo voos internacionais, até que surgiu a oportunidade pra eu gravar o primeiro disco. Aí, abandonei a aviação, porque a música... Fiquei contente pra Jaine ter o cabelo avalizinho, assim, porque no primeiro, que eu tenho o primeiro disco da Jaine, né? Ai, meu Deus, é o primeiro cabelo. E era assim, muito bonita a capa do disco, né? É, você tá falando o primeiro mesmo, que nem foi pras lojas. Ah, tá, aquele é capa azul, né? Isso, que foi o primeiro da Copacabana. Eu corto lá atrás. Você sabe tudo, né? É. Era o primeiro da Copacabana, que na verdade foi assim, meio que um cartão de visita, né? Depois divulgado, o primeiro foi já o da Continental. Então, três pela Continental, três pela Paradoxa, no total, seis. Fora esse que você fala, que meu cabelinho sempre foi assim, me ratinho, sabe? Não adianta. Usei, tentei usar. Você quis uma incrementada? Eu quis, usava a mousse, fazia ele ficar cacheadinho, estraguei o cabelo, cabelo. Agora voltei. Mas tá bonito, né? É, assim mesmo, e pronto. E vamos curtir mais um pouquinho a Jaine. Dessa? Fica nova, então, agora. Legal. Isso, já tá nas rádios, a gente já tá enviando um promo pras rádios. Mas aguarde... Pra todo o Brasil aí, já venda em todas as lojas, né? Ainda não. Aguarde pra, só depois do carnaval, a música vai entrar, junto com algumas outras que já tá prontas, do CD pra ir pras lojas, mas infelizmente só em março. Então vamos curtir mais um pouquinho, Jaine. Quando o amor acaba, fim da velha estrada. Viu, não deu em nada, tanto amor eu dei. Como eu paguei caro, como eu me envolvi, só eu que te amei. Quando o amor acaba, tudo é solidão. E na cama fria, de alma vazia, atravessa as noites, ventos, tempestades no meu coração. Olhar pra trás não vê, você só quis trazer, ninguém quer saber, de um grande amor viver. Você nascer, você nascer, só pra me fazer feliz. Quando o amor acaba, tudo vira nada, tudo vira nada. Quando o amor acaba, tudo vira nada. Quando o amor acaba, tudo vira nada. Quando o amor acaba, tudo vira nada. E na cama fria, de alma vazia, atravessa as noites, ventos, tempestades no meu coração. Olhar pra trás não vê, você só quis trazer, ninguém quer saber, de um grande amor viver. Você nascer, você nascer, só pra me fazer feliz. Você nascer, só pra me fazer feliz. Quando o amor acaba, tudo vira nada. Sou tristeza sem você. Quando o amor acaba, tudo vira nada. Sou tristeza sem você. Quando o amor acaba, tudo vira nada. Quando o amor acaba, tudo vira nada. Quando o amor acaba, tudo vira nada. Não, 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 não tô nada sem você. Não tô nada sem você. Agradecendo a Jaine, esse carinho por você prestigiar nosso programa Mapa Show E aqui é onde está a nossa família popular brasileira, a nossa família sertaneja Vamos fechando o nosso programa com essa chave de ouro, com essa grande cantora nacional Eu deixo um forte abraço a todos vocês, agradecendo por esse carinho Que todas as sextas-feiras curte o programa Mapa Show Obrigado, Jaine Obrigada a você pelo seu carinho Com certeza, viremos aqui outras vezes Assim que sair o disco todo completo, venho aqui para te mostrar na íntegra A gente já tem alguma coisinha que pode ir mostrando devagarzinho Mas em janeiro a gente já vai ter tudo completo Com certeza Obrigado, fique com Deus E até a próxima semana, se Deus nos permitir Deixa cair Hoje eu amo você Acho que não saber como é que foi me deixar nem meus sons devolver Vem dar no mar, meu coração em noites de solidão Vem comigo outra vez abraçar-me Um sonho amar Desde que ainda me quer Me faz pensar Estou com você E que vou nesse sonho te amar Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar Sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar Venha comigo outra vez abraçar-me Um sonho amar Um sonho amar Feliz que ainda Amém Amém